Fala, meu santo, minha santa. Um santo dia pra você. Nessa manhã eu quero deixar a seguinte mensagem. Nós sempre temos algo pra aprender nessa vida. E de fato não existe caminho mais concreto do que aquele da busca. Busca incansável por aquilo que você deseja. Lógico, você pode se impedir ao Espírito Santo pra que ele te conduza. Mas eu tô aqui pra te falar uma coisa. Ei, você, não limite o seu percurso. Isso mesmo. Apenas você, ninguém mais, você pode liderar com intensidade. Aquela intensidade que vem do fundo do seu coração. O seu hoje. Não perca tempo olhando as coisas do passado. Não. Faça valer cada erro que você teve. Faça valer cada experiência que você teve. Seja positiva, seja negativa. Pra você viver o hoje. Permita-se viver. O passado não volta mais, não. Nós somos o espelho do amanhã. E por que não viver o hoje com a maior intensidade da sua vida. Deus te abençoe. Passe a me seguir aqui. Se inscreve no canal do YouTube. Porque todos os dias, às 11h e 11h, nós temos oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.